O dinheiro gasto naquele parque industrial é justificado como base na utilização e exploração do projeto de âncora, que é a Monsal, para incentivar o desenvolvimento de uma base industrial, não sabia, mas nós não temos energia para aquele parque. Então, o parque deixou de fazer propaganda, porque não pode aceitar empresas. A Zona Económica Especial de Bancala enfrenta os mesmos problemas de energia e outros. O dinheiro que estamos a gastar lá não podia ser feito gasto de outra maneira, não podíamos ter um pensamento estratégico de desenvolvimento industrial que fosse menos focado neste afunilamento à volta do grande capital financeiro e imobiliário, ligado a recursos naturais, e um pouco mais interessado na criação de uma base alargada de desenvolvimento económico e social. Portanto, enquanto nós tivermos este nível de gasto em projetos enormes, a maior parte dos quais não é prioritário, para o desenvolvimento económico e social alargar, sendo, no entanto, muito importante para a capitalização dos capitalistas nacionais, mas, enquanto tivermos este tipo de prioridade de investimento público, mobilizar recursos domésticos, 300 ou 400 milhões de dólares, não resolve nada, porque vão ser absorvidos. Não é? Então, há estas coisas que entre nós temos que começar a pensar e isto tem que ser reconhecido como um problema. e não me parece que o Plano King-Kindal faça uma discussão destas questões, reconheça e trate dos assuntos do futuro, olhando para isto, portanto, olhando para onde nós estamos, ligado? E, portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão sobre o Plano King-Kindal, que eu queria colocar era, o Plano King-Kindal tem uma ênfase num ponto que é muito importante, que é a questão do emprego. Mas, como é que nós vamos gerar emprego que se reflete na melhoria das condições de vida das pessoas que trabalham? Não basta gerar emprego. É preciso que esse emprego, de facto, contribua para a melhoria da qualidade real da vida das pessoas. Ora, aqui há várias questões. Uma questão é que os setores indutores do crescimento económico não são geradores de emprego. E são os setores... Há muitos trabalhadores aqui a criar a Ematum, a Estrada da Catena, a HCV talvez um pouco mais. Mas é muito pouco emprego. Para um volume de gasto, quer dizer, a Moçal custou 2.3 bilhões de dólares. E emprego o quê? 2 mil trabalhadores, grosso modo. Para fazer contas certas. Então, significa que cada um daqueles postos de trabalho custou 1 milhão de dólares. Cada posto de trabalho custou 1 milhão de dólares. E por essa via nós não vamos criar em termos de trabalho. E a mesma coisa acontece com os diferentes projetos em vendimentos deste tipo da pretaça. Desculpe, mas não perco este o segundo tópico. Mas, por exemplo, nem estas pequenas e médias empresas que o Governo, ao menos diz, está a estimular para trabalharem com os megaprojetos, as grandes empresas, na Mosaúdo, há algumas nacionais que são fornecedores, nem por aí se consegue, por exemplo, alargar mais, por exemplo, a criação de empregos, a distribuição de pequenas... O problema é que isto já é uma questão um pouco diferente, porque vai-me levar à discussão sobre as ligações. Se me permite acabar a questão de emprego e depois entro na questão das ligações. Então, o primeiro ponto é que estes setores que são os indutores da expansão econômica são os focos do investimento público e são os atratores do capital e geradores do processo de endividamento, que provoca esta expansão e empolho da nossa economia. Estes setores não são grandes entre os outros, portanto, não vamos pensar que eles vão para cá. Agora, este ponto liga as suas ligações, como eu tinha... Mas vou pegar as suas ligações. A outra coisa é que os setores que absorvem a força humana são setores estagnados, do ponto de vista do seu desenvolvimento de economias. Estão muito estagnados. Estão muito estagnados. Portanto, são áreas que a produção de economia aumenta, etc. Por exemplo, segundo dados oficiais, dados oficiais do minério, nos últimos dez anos, a produção alimentar per capita para o mercado doméstico reduziu a uma média um pouco superior a meio por por cento ao ano. Ao todo, nos últimos dez anos, reduziu quase dez por cento a produção alimentar per capita. E o rendimento por hectare reduziu, no mesmo período, a uma taxa três vezes mais alta. Portanto, há uma clara perda de produtividade por hectare. Mas a produção reduziu apenas a 10% de per capita. Portanto, os dois indicadores evoluem negativamente e, portanto, isso é muito preocupante. Quero dizer que há menos comida de perigo com grandes perdas de rendibilidade por hectare. Ora, se a rentabilidade por hectare te cresceu a um ritmo três vezes mais alto do que te cresceu a produção de per capita, isso significa o quê? Significa que a força de trabalho absorvida a este nível aumentou significativamente. Então, o que estamos a dizer é que a força de trabalho é menos produtiva, mas aumentou neste setor. Então, de facto, é um setor que não é indutor do desenvolvimento, não é indutor do crescimento económico, esta atividade, mas é onde está absorvida a força de trabalho. Estes dados podem ter um alto nível de falácia, mas são dados oficiais que existem e a análise sobre estes dados tem que ser muito mais profunda. De toda maneira, já hoje indica que há um problema que é a absorção de parte significativa do aumento de disponibilidade de força de trabalho para o mercado de trabalho em áreas onde a produtividade está a baixar. E as áreas onde a produtividade está a aumentar não estão a absorver força de trabalho. Logo, isto a priori significa que nós não estamos a gerar emprego condutor à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E quando estou a falar de emprego, não é só emprego assalariado, mas é a absorção produtiva das pessoas, seja através de emprego assalariado ou outras formas. A segunda coisa ligada com isto é que o emprego nos setores produtores de commodities agrícolas, portanto, o açúcar, as florestas, bananas, tabaco, que são as grandes commodities agrícolas do país neste momento, as mais importantes e as mais dinâmicas. Nestes setores, o emprego é significativo, mas é casual e eventual. Quer dizer, é por períodos de tempo muito curto ao longo do ano. Responde às épocas destas culturas. E como as culturas, como na maior parte destes casos estamos a falar de monoculturas, o tratamento das árvores de fruta tem provavelmente um pouco mais de estabilidade, com grandes variações na altura da colheita, mas as árvores de fruta também têm uma produção um bocadinho mais frequente, mas as florestas, por exemplo, ou o açúcar, dependem completamente dos flores de colheita, do porto de cana ou de plantio das árvores e tal. Então, isto significa que as pessoas têm emprego 2, 3 vezes por ano, com salários muito baixos. Obrigado. Obrigado.